Desde pequena eu vou na fazenda, meu pai tem fazenda, meus avós e eles sempre tiveram muito essa conexão. Então desde pequena eu vou e eu gosto muito, é um dos meus lugares preferidos para viajar. Para você, como é que é fazer parte do futuro do agro no Brasil? Eu quero muito fazer parte, eu vou ter orgulho de ajudar isso no meu país. E da Jato, o que você achou do stand? Você gosta das máquinas, conhece? Ficou muito legal o stand da Jato, sempre fica, ano passado também estava super legal, as máquinas sempre bonitas, grandes, eu adoro vir aqui. Eu acho o agro muito importante, porque sem o agro a gente não vive, é roupa, é comida, é tudo que tem o agro, então eu acho isso muito bom. E o que você achou aqui das máquinas do stand da Jato, o que você gosta de ver? Ah, eu adoro o stand da Jato, as máquinas são muito grandes, legais, tem um monte de coisa para fazer aqui, eu achei que ficou muito legal. Eu sou o futuro, eu sou agro e eu sou Jato. Ah, eu gosto de trator, gosto mais ou menos de tudo. Sim. Você gosta de ficar na roça, você gosta de ficar no meio da fazenda, como que é? Sim, eu fico bastante com meu pai, às vezes eu falo de aula também para ir com meu pai para a fazenda, às vezes eu levo amigo para a fazenda do meu pai, a gente fica brincando no caminhão, cheio de soja e anda na colhedeira, faz um monte de coisa. E você quer continuar sendo agricultor? Quando você crescer, você vai ser agricultor? Eu quero ser, sim. Eu não tenho certeza que vai acontecer no futuro, mas eu quero ser. Tem muito tempo ainda pela frente, né? Mas você acha o agro importante para o Brasil? Sim, porque produz muito alimento e sem o agro muitas pessoas iam passar fome. Jato é agro!